Saudações a todos, aqui com vocês novamente, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da ECO Training. E agora, olha lá, DAF Via Trucks ABC, consultor de vendas de caminhões seminovos, venha tomar um café conosco, venha conhecer o seu caminhão seminovo. Pessoal, vou fazer uma pergunta, ah, esqueci, você gosta de caminhão, ônibus, motores diesel, treino de força, especificações, você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta mesmo? Esse lugar é aqui conosco. Vou fazer uma pergunta e eu quero ver o que vocês irão responder aí nos comentários, tá bom? Qual é a carga mais valiosa que um caminhão pode transportar? A pergunta é meio difícil, né? O que tem de carga valiosa por aí afora? Mas deixa nos comentários aí, pessoal. Quero saber, hein? Qual é a carga mais valiosa que um DAF, um desse aqui, pode transportar? Um vorvo, olha, tem um vorvinho aqui, 2013, rapaz, traçado. Freio a disco, hein? Deixa eu ver se dá pra filmar pra cá, vamos ver. Qual o celular aqui embaixo pra ver se dá? Não sei se deu pra vocês verem, esse aqui é freio a disco, as cuica trabalha de lado ali. 2013, freio a disco, FH 540, traçadão, velho. Vixi, tá? Show! Não tá escrito nada aqui, né? Não tem o logo. Não tem identificação, mas é um FH 540, 2013. Então, qual é a carga mais valiosa que o caminhão, qualquer tipo de caminhão, né, pessoal? Pode transportar. Deixa aí nos comentários, a gente todo dia tá aprendendo um pouco, né? É, às vezes as pessoas pensam, ah, é o carro forte, né, que transporta dinheiro, tal, não sei o quê. Nem tanto, às vezes você transporta uma carga de alto valor agregado, tem medicamentos caríssimos, né, softwares, enfim. Deixa nos comentários aí, eu quero aprender. Não é verdade? Porque é vivendo e aprendendo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia. A gente tem que ser humilde e admitir que jamais iremos saber tudo. Eu, por exemplo, quanto mais eu me aprofundo e pesquiso sobre caminhões, eu tenho a plena convicção de que não sei nada a respeito desse assunto. Tem muita coisa ainda pra gente aprender. Tá bom? Pessoal, vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, aos mais de 9 mil inscritos no canal. Eu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com a resposta.